Salve, salve, Pacholada! Muito boa segunda-feira pra todo mundo. Tá começando mais um quadro Opinião Pachola na parceria de kto.com arroba kto__brasil, vocês sabem, o nosso código promocional, o promo code Pachola, ele te dá 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. E aqui na descrição desse vídeo tem o link lá pra tu começar a brincar na KTO com o nosso código promocional. Por exemplo, colocou R$100 lá, cara, tu vai levar com o promo code Pachola, vai levar R$120, por exemplo. Gurizada, teve a coletiva do Jeromel agora de tarde e foi muito bacana a coletiva do Jeromel, mas eu quero me atentar a um outro assunto, tá? Porque esse vai ser o principal assunto da tarde, provavelmente a gente vai ter bastante conteúdo sobre isso aqui na rádio. Então eu quero me atentar a outro assunto que eu levantei no Papo Pachola da última sexta-feira, ou da quinta-feira, que é sobre as eleições do Grêmio. As eleições do Grêmio. Porque papo vai, papo vem, a gente tava conversando na mesa sobre esse período eleitoral que tá se aproximando no Tricolor, e a gente começou a falar das situações que a gente deve ter ao longo da disputa, do processo eleitoral, no decorrer desse processo eleitoral. E aí eu fiquei pensando em, digamos assim, em estratégias que cada um dos candidatos deve usar. E eu não vou nem entrar em nome de candidato, até porque eu não tô falando que candidato A ou candidato B ou candidato C ou D vai fazer isso. Até porque a gente deve ter aí, além dos nomes mais fortes que estão se falando, que vão concorrer, deveremos ter outros candidatos também que não estão se falando muito por agora e que deverão concorrer à presidência do Grêmio. O que eu quero dizer aqui pra vocês é que tem um nome, um nome que eu acredito que vai aparecer bastante, tá, nessa corrida eleitoral. Tá? Que é o nome do técnico Renato Portaluppi. Eu acredito que o Renato Portaluppi vai ser sim um santinho eleitoral, vai ser sim um assunto, obviamente junto com o Walter Kahneman, são questões que ainda estão nebulosas no ambiente do Grêmio, nebulosas não por aqui juízo de valor nem nada, mas são questões que tem que ser resolvidas e que ainda não foram pela atual gestão do Grêmio e que traz muita preocupação pro torcedor tricolor. E aí, o assunto Walter Kahneman vai ser sim muito utilizado, mas, mas, eu também acho que com a não unanimidade do Roger Machado entre a torcida do Grêmio, que já é conhecida, o Roger inclusive no último jogo foi vaiado por parte do torcedor, Agora, essa não unanimidade do Roger Machado vai, na minha opinião, tornar o Renato Portaluppi um santinho eleitoral de algum candidato. E aí, eu não sei quem vai ser, tá? Como eu volto a falar aqui pra vocês, eu não tô falando que o nome Y, o nome X, o nome Z vai falar do Renato, mas eu acredito que algum candidato vai, sim, tornar o nome do Renato Portaluppi aí um santinho eleitoral pra atrair gremistas pra campanha, pra, enfim, se tornar novo presidente do Grêmio. É apenas uma opinião que eu dei no Papo Pachola da semana passada e queria externar aqui no quadro com vocês, quero saber se vocês concordam comigo, se esse é um bom santinho eleitoral ou não é um bom santinho eleitoral, mas deixa a tua opinião, vocês têm um espaço aqui embaixo nos comentários pra deixar a opinião, se concordam ou discordam de mim. Aproveita, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola aqui no YouTube, a gente tá aí quase chegando em 190 mil inscritos, estamos na beirinha dos 200, então se tu ainda não é inscrito, te inscreve, ativa as notificações também, chama no like nesse conteúdo. Eu sou o arroba passarinho95, vou ficando por aqui, amanhã eu volto com mais uma Opinião Pachola, valeu? Forte abraço, tchau! Tchau, tchau!